Finalizamos aqui mais uma entrega aqui no Cidade Santa Cecília, essa aqui é a Travessa Cássia Ellen, aqui no Santa Cecília que as ruas todas são nomes de cantores, cantores nacionais e internacionais, vou sair aqui da rua Cássia Ellen, vamos entrar aqui nessa rua aqui asfaltada aqui, só para a Cecília que ganhou algumas principais com asfalto. E essa rua aqui se não me engano é a rua Roberta Miranda, se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar aqui na plaquinha, não é Carmen Miranda, Avenida Carmen Miranda, cruzei aqui a Wilson Simonal, tudo nome de cantor as ruas aqui no Santa Cecília e vamos pegar Avenida Heitor Vila Lobos. E é isso aí pessoal, se inscrevam no canal, dá um likezão aí e vamos iniciar aqui a região norte do Brasil. A gente está aqui no Santa Cecília, agora vou pegar ali a RR e voltar para a Boa Vista. Vamos fazer aqui o Retorno ali na frente. Vamos lá para o Jockey Club na rua Itajara. Vamos pegar aqui o Renato Russo, está limpo aqui e vamos fazer o Retorno aqui. Vamos lá. Chegando aqui próximo da ponte dos Marcos Chico para atravessar o Rio Branco, que está muito baixo, chegou a esse nível que está hoje em 2015, estava vendo aqui. Está muito seco. Rio Branco é o que abastece a cidade de Boa Vista. Seco demais. Olha aí, como é que está isso. Seco, seco. Nunca vi tanta praia que nem a Atena agora. nosa gente está com você. Agora vamos lá. vamos lá. O deus e-feiras do Sul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o pranjo, na ponta, nível mais baixo até hoje, passando aqui uma seca praba. E essa aqui é a ponte dos Makushi, essa ponte chega no Kalunga, essa aqui é a principal ligação com a Guiana, essa ponte aqui é a Guiana Inglesa. Aqui estamos no bairro Kalunga, aí passar pelo São Vicente, Precumã, Cinturão Verde. E eu chego no meu destino, que é o Jockey Club, bairro Jockey Club. Essa aqui é a Avenida das Guiana, a Avenida das Guiana que divide o bairro 13 de Setembro, que é do meu lado esquerdo, do bairro 13. Abriu aqui o sinal e vamos seguir a viagem. Estamos aqui no final de fevereiro, mês que vem aqui, mês de março começam as chuvas aqui. E esse ano tem que chover muito, para poder compensar essa estiagem que está tendo aqui no estado de Roraima, uma estiagem muito grande. Está vendo uma reportagem aí de muitos animais mortos e incêndio aí, uma seca bem crava mesmo. Aqui já é só o Vicente já. Está saindo, passando pelo Kalunga, agora estamos no bairro São Vicente. Vou fazer a bola ali do trevo, aí eu vou entrar para o bairro Tricumã. Vamos lá. Vou fazer a rotatória aqui, a rotatória é do trevo. Essa rotatória você vai no meio da cidade de Boa Vista, mais ou menos, pegar a Avenida Venezuela. Essa aqui é a Avenida das Guianas, depois que a gente fizer a rotatória, entra na Avenida Venezuela. Só que eu vou pegar a Avenida Brasil, ou o BR-174, conhecido como BR-174, Avenida Brasil, para me subir em sentido do bairro Jockey Club. Essa rotatória aqui é sempre bem movimentada, porque ela vem de Manaus para cá, ela vai para o centro, quem vem da Goiana também passa por aqui, e assim a gente vai seguindo. Os motores começam a ficar agoniados, todo mundo é agoniado, ninguém tem paciência. A gente tem que ter paciência, não pode meter as caras assim do nada. Olha lá! aqui eu vou entrar na Avenida das Guianas, quer dizer, na Avenida Brasil. Brasil, ou o BR-174 também, como ela é conhecida, a BR que liga Manaus-Boa Vista. em sentido aqui, você vai para Manaus. Segue reto aqui nessa BR, você vai em sentido Manaus. Eu vou entrar ali no Centenário, aí eu passo pelo Cinturão Verde e chego no Meritino, aqui é o Jockey Club. Essa aqui é a Avenida Centenário. A Avenida que divide o Bairro Centenário do Jockey Club, ou do Cinturão Verde, quer dizer. Eu estou no lado do Cinturão Verde, no lado esquerdo é o Centenário. Estamos aqui bem na divisa do bairro. Eu estou indo para dentro da cidade de Boa Vista agora. O sal aqui não está tão quente que ainda é cedo. Mas quando estiver perto de meio-dia é só você não vai rachar. Estou passando aqui por um período bem seco e bem úmido. E tem muito comércio aqui nessa Avenida. A Avenida Centenário. Do lado do outro você vê bastante comércio. A Avenida Centenário de Boa Vista. A Avenida Centenário. E aí a Avenida Centenário. Aqui nós já entramos no Jockey Club, vai do Jockey Club, agora vou só procurar essa rua, Rua Itajara, a numeração ela vai dar mais ou menos no meio da quadra, aqui é uma numeração alta, então para evitar andar muito nessa rua, vou pegar mais ou menos no meio dessa rua, vou pegar essa numeração bem, fazendo uma referência que é próximo a creche, descendo aqui essa creche, então vou usar essa referência aqui que ela vai bater próximo da numeração, tem gente que dá uma referência que não tem nada a ver com a numeração, aí como eu já sei que vai ter muitos anos já estregando aqui pela cidade, eu já sei mais ou menos daí que vai dar A Rua Itajara é essa daqui, a minha direita ou esquerda é a Rua Itajara, só que a numeração que deram foi pra cá, aqui a creche do meu lado esquerdo, é a creche que deram como referência, é só encontrar essa numeração, ali, acho que na outra quadra vai dar essa numeração, volta claramente, a cor dessa casa rosa aí, e aqui ó, e chegamos lá do Cidade Santa Cecília para o Jockey Club, e é isso aí, vamos ficando por aqui, fazer aqui mais um cliente feliz, e é isso aí pessoal, um abraço, Deus abençoe, dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, deixa os seus comentários, até a próxima pessoal, valeu!